E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal, estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia 20 horas tem vídeo novo no canal, então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, e clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí. Não se esqueça também de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo por canal Oficina GTI aí, certo pessoal? E hoje graças a Deus também pessoal, chegamos a mais uma sexta-feira, vencemos mais uma semana, se chegamos até aqui foi pela graça e misericórdia do Senhor, pois Ele esteve conosco o tempo todo, nos dando o caminho, nos dando a direção, nos livrando de toda a maldade aí e abençoando os nossos caminhos. Que o Senhor abençoe grandemente o nosso final de semana, que nos dê sabedoria, discernimento, entendimento, que nos fortaleça em todas as nossas fraquezas, que nos fortaleça em todas as nossas provações e que nos fortaleça cada dia mais na fé aí, que a gente possa estar buscando cada dia mais a presença do Senhor. Amém? Glórias a Deus? Aleluia! E hoje pessoal, a gente vai estar fechando a semana novamente com mais uma passagem bíblica e ela está escrita lá no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, Efésios 2, versículo 8 e 9 E lá diz o seguinte, quem escreveu a carta de Efésios foi o apóstolo Paulo, certo? Então veja o que diz lá em Efésios 2, versículo 8 e 9 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Glórias a Deus? Aleluia! Então que a gente possa refletir sobre a salvação que vem pelo Senhor, não adianta a gente fazer algumas coisas e achar que por meio da nossa carne que a gente vai conseguir ser salvo A salvação ela vem pelo Senhor, o Senhor sabe o que tem dentro do meu coração, assim como o que tem dentro do coração de cada um de vocês aí, certo? Amém? Glórias a Deus? Aleluia! Então pessoal, vou posicionar vocês na posição ali, para vocês verem a elétrica do minibug papinha A gente está concluindo o serviço, estamos chegando na reta final e vou mostrar para vocês como está ficando o minibug Vou levar vocês ali agora, para vocês verem a ligação e como fica funcionando, certo? Segura aí Então pessoal, o que que acontece? O bugzinho a gente já ligou, revisou toda a parte elétrica dele, ele já está funcionando toda a parte de trás e toda a parte da frente Já instalei também o afogador Acredito que seja o último vídeo dele aqui dentro, o próximo vídeo vai ser lá na rua provavelmente Pois falta bem pouquinho para a gente concluir Falta instalar a correia, fazer o alinhamento e colocar a parte de sistema de partida retrato Toda elétrica, ela precisa de dois pontos específicos Primeiro, um neutro e segundo, um positivo Toda lâmpada, ela só vai acender com esses dois pontos, um neutro e um positivo O neutro vem geral para todas as lâmpadas e um positivo individual para cada ação Ou seja, se eu estou ligando o pisca da esquerda, ele vai dar um positivo para aquele lado, através da chave Se eu estou ligando o pisca da direita, ele vai dar um positivo através da chave para a direita E assim simultaneamente Quando se fala dando positivo para a direita, é devido a chave que posiciona para aquele lado Quando eu encosto no pedal do freio, ele também dá um positivo No caso, para acender a lâmpada de freio, certo? E a parte da sinaleira, mesma coisa Vem um positivo lá da frente, é feito uma rede, um chicote para funcionar cada função Eu já instalei o afogador Eu vou ligar ele agora para vocês verem E na sequência, eu desligo ele e mostro funcionando aí para vocês, certo? Então, funcionou certinho Badeu a oficina GTI, bateu a chave e pegou Não fica naquele Nha, 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 nha Aqui, a gente revisa e deixa assim Se vocês voltarem o vídeo, vocês vão ver Beliscou na chave, ele vai dar a partida e já vai entrar em funcionamento, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês a parte elétrica dele aí A parte de trás, pessoal, a gente vira a chave Se a gente apertar no freio, acende as duas luzes de freio Se a gente ligar o pisca, vai funcionar para esse outro lado Vou deixar uma pergunta aí para você que está assistindo esse vídeo E gosta do nosso conteúdo E já assistiu outros vídeos de elétrica Por que que não está piscando essa lâmpada aqui Que deveria estar piscando? Eu vou falar nisso mais para frente Lembrando que tem vídeo de elétrica de minibug aí no canal Basta vocês sentarem na frente e estarem procurando Que vocês vão localizar o que eu estou falando, certo? A mesma pergunta que eu fiz para vocês No mesmo canal aí tem a resposta Basta vocês estarem procurando Vou ligar para o outro lado para vocês verem, certo? Então pisca funcionando para um lado e funcionando para o outro Depois eu mostro a frente para vocês A parte de sinaleira pessoal Só vai funcionar quando o carrinho estiver em funcionamento Estiver com o motor ligado Agora eu vou ligar a sinaleira dele, certo? Aí, sinaleirinha funcionando bem por perto Eu tenho toda a função também dele pessoal Com ele já Seja difícil Ou seja Está muito diferente Certo? A frente dele também está ok Depois eu mostro para vocês O passo é que Como eu vou ligar ele agora? Como eu vou ligar ele agora Na parte de trás das sinaleiras Se eu olhar as lâmpadas Uma lâmpada vai ter dois polos Por causa do que? Ela tem duas fases Uma é o positivo do freio E uma positivo do farol Da sinaleira Então esse vermelho Esse dois polos Eu vou colocá-la nesse compartimento E a lâmpada de um polo Que é do pisca Nesse aqui, certo? Então é fácil, fácil Se você não sabe como instalar Tem outros vídeos que eu mostro Como ligar Os terminais Tem uma sequência de vídeo Aí no canal Oficina GTI Certo? Vou só colocar um parafusinho Aqui para ele não cair Vou só prender assim Só para A gente facilitar E para o vídeo Apenas um parafuso No outro lado Também pessoal Vou fazer a mesma coisa Onde tem dois polos No lado vermelho E onde tem um polo No lado Amarelo Agora ele vai ficar mais bonito Pessoal Vocês querem ver agora? Deixa eu ver se até Está aparecendo bem A traseira do bug Para vocês Está perfeito Então agora Quando eu ligo o pisca Eu tenho que virar a chave Quando eu ligo o pisca Acende a vermelhinha Lembrando que não está piscando Isso é proposital Que eu faço Para não piscar Certo? E depois Eu vou Corrigir esse detalhe Que não é uma correção É só uma instalação Para deixar ele Dando sinal Certo? O outro lado também Perfeito Certo? Agora se eu pisar Na luz de freio Acende Perfeitamente E se eu ligar ele Já acende Acende Olha aí Para vocês Verem Toque Não? A parte da frente Está bem A parte da frente Também está funcionando Deixa eu só Deixa eu levar Vocês lá na frente Para vocês Verem aí Segura Então pessoal Estamos na frente Do carrinho Pisca esquerdo Pisca direito No lado de lá Embaixo Os dois faróis Certo? No caso Como está ligado Eu já vou bater arranque E já vai Ligar o farol Isso é errado O certo é Eu desligar a chave Para dar uma atida Certo? Agora sim Eu ligo o farol E agora Eu tenho O fico Certo? Se eu desligar aqui Para vocês verem Deixa eu ter ligado Primeiro Tem o fico Da lado esquerdo Tem o fico Da lado direito E se nós Desligar ele aqui Ele apaga tudo Certo? Porque corta A alimentação Através do Pó-chave Quando eu ligo A chave Da mesma forma Temos buzina Certo? E temos A luzinha De indicação Ali em cima Do Da chavezinha Lá Certo? A luzinha Verdinha Lá também Desligou Ligou Para os dois lados Agora eu vou ligar Para baixo Da mesma forma Certo? Segura aí Certo? Então pessoal Então acompanha O final aí Do vídeo Do cross da cara Certo? Este foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Para nós Tenham todos Uma boa noite Que Deus abençoe a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui! Tchau 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 Tchau